E tamo de volta com mais Dragon's Dogma. Bom, vamos continuar aqui, né? Vamos voltar agora lá pra cidade, pra Grand Soren. Eu não tenho nenhuma pedra pra usar pra voltar. E mesmo que eu tivesse, eu não usaria. Eu prefiro voltar andando pra gente matar os inimigos no caminho. Vamos lá. A gente vai tá matando aquele Ciclope. Vai tá matando aquela Quimera. E qualquer outra coisa que a gente encontrar no caminho. E vai tá fazendo a quest Shadow Suspect. Que é uma quest muito importante pra gente fazer. Pra esse lado aqui, acho que esse lado aqui não tá aberto ainda. Eita! O lobo é muito forte, cara. Você tá doido? Por favor, arregue ele! Eu vou atrás. Eu vou atrás. Caramba! Boa! Caramba! Boa! 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 Eu vou ter que matar aquele lobo ali gigante. Caramba, eu fiquei cansado, doido. Quase que eu me ferrei aqui, né? Vamos deixar todo mundo se curar. Tá ficando de noite, né? Já tá na hora de ligar a lanterninha. Vamos primeiro, antes de ir embora, vir aqui nessa ponte aqui. Acredito que não tenha como passar pra cá ainda, né? A gente só vai poder passar pra cá mais tarde no jogo, provavelmente pro final. Não tem nem como passar. A porta tá barrada ali com concreto, sei lá. Só tem a grade. Vamos lá. Agora a gente volta normal. A noite é sempre mais difícil, né? Mas eu acho que a gente não vai ter tanta dificuldade, não. Eu espero. Esse lobo era forte porque ele era o lobo grandão, né? Ele era o alfa. Sim, boeira. Tem um acampamento de bandido ali na frente pra gente ver. Que é um local que a gente meio que ignorou também, né? Fica desse lado aqui. Acho que vale a pena dar uma olhada. Mesmo que os bandidos sejam nível alto. Ah lá. Tá aceso. Esse jogo à noite, ele é muito mais foda. Tem zumbi pra tudo quanto é lado, mano. Zumbi é um inimigo problemático. Cara, eu tenho mesmo que enfrentar esses... Vamos lá. Eu vou morrer. Foda, cara. Esses inimigos aqui são muito fortes. Cadê o item que recupera a vida de todo mundo? Pronto. Olha isso, cara. Que loucura, velho. Caramba. 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 Por que eu fui inventar de lutar com esses bandidos, cara? Caramba. Caramba. Eu não acredito. Eu não acredito nisso, cara. Essa foi uma das... ...maiores loucuras que a gente já fez. Tentar enfrentar esses bandidos aqui... ...nível baixo. Mas a gente conseguiu. Caramba. Guardian's Hood. O que tem aqui? Máscara de bandido. Vinho branco. Não tenho ideia do que isso faz. Frasco de água. Conseguimos, doido. Destruí essas barracas aqui. Serve pra nada. Não dá pra dormir. Ah, tem mais um baú aqui. Mushroom Potted. Beleza, vambora. Resta saber se eu vou conseguir enfrentar... ...os bichos desse lugar aqui, né? Cogumelos. Deixa eu ver... Deixa eu ver uma parada aqui. Combinar cogumelo com... ...com as paradas da... ...da pra fazer um item de cura, né? Eu acho que eu não tenho muito cogumelo também. Ah, esse aqui faz veneno. Droga. Depois eu tenho que ver o que combina. Será que o Ciclope vai estar na estrada ainda? Eita, mais lobo. Eita, mais lobo. O maior problema aqui... ...é que eles ficam correndo. Boa, matou. Mais lobo. Tem mais lobo aqui. Lobo é um problema. Mano. Acho que chega, né? Maluco! Zumbi! Cara! Que sufoco, doido! Beleza, cura todo mundo. Vamos lá. Mais lobo. Olha isso, cara. Boa, Fia. A minha marca tá muito forte. Pronto, morreu. Eita, cara. Eles são abertos depois de uma corte de alunos. Vamos esperar e ver o que eles fazem. Não permitem que eles se acolam. Não. Basta. Certo. Basta. Não. Basta. Cara, os lobos são infinitos Bem lobo Guarde a lanterna sem querer Meu amigo Tem mais lobo, cara Corre pra cá, todo mundo Corre pra cá, pra fortaleza Agora mata Chega, vambora Caramba, doido A quantidade de lobo que tem aqui Que loucura, mano Dá pra dormir aqui? Será que dá pra dormir aqui? Não tem nenhuma cabana aqui? Não, não tem nenhum lugar aqui que dá pra descansar Caramba, mano Aquele embate com os lobos ali foi sinistro, não foi? Complicado, doido Deixa eu me curar aqui Tem todo mundo pra cá Esse cara tá com a vida muito baixo Corbin Não tem nada pra usar pra ele Não tem nada pra usar aqui Que possa curar ele Acho que nem se eu dar isso aqui pra ele Essa cerveja Deixa eu dar pra ele Será que ele usa? Ah, ele usa Aparentemente Tá, vambora Chega de ficar aqui perdendo tempo Pelo menos a gente só encontrou lobo no caminho, né? Lobo e morto-vivo Não encontramos nenhum monstro gigante A quimera provavelmente vai estar no meio do mato ali A gente vai enfrentar uma quimera Muito furiosa Vamos enfrentar uma quimera muito furiosa com a gente Agora sem o aliado Que a gente tinha que escoltar Ih, tem espírito no caminho Caramba, é nível alto? Fantasma é muito difícil de matar, cara É um bicho muito perigoso Deixa eu ver uma parada Eu tenho uma quest de matar 10 fantasmas, se eu não me engano 7 Só a Fia consegue dar dano Eu não consigo dar dano em fantasma nenhum, não Deixa eu ver uma parada aqui Talvez bomba cause dano nele Bomba causa dano Causa um bom dano até A gente acabou acertando Eu acabei acertando o personagem dos outros ali O gelo não causa dano, cara Droga, não causei dano nenhum Ataca ele com fogo Boa A gente vai demorar um tempinho pra matar esse fantasma, hein Esse grandão aqui é muito forte, cara Esse grandão aqui é muito forte, cara Ela tá... A Fia tá usando gelo A Fia tá usando gelo, gelo não dá dano Morreu Eu precisei ser possuído pra conseguir matar ele Vambora Vambora Cadê aquela quimera, hein Quimera que ficava aqui Daqui a pouco ela dá um pulo aqui em cima da gente Não vou ficar enfrentando esses fantasmas não, cara A luta com o fantasma foi difícil por causa do dano de fogo que a gente tá faltando no grupo Acho que a quimera só aparece de dia, galera A noite aparentemente não tem quimeras aqui O que é estranho Deveria ter, né Eu pensei que a gente fosse matar tudo no meio do caminho Mas acabou que a gente não matou tudo no meio do caminho, não Nossa, tá cheio de fantasma na floresta, cara Um, dois, três O bagulho é correr aqui, cara Não tem como lutar com todo mundo, não Eu vou correr porque lutar com todo mundo é um problema Talvez eu vá por baixo aqui em Grand Soren Ao invés de... Talvez eu vá por baixo aqui Ao invés de ir pela estrada ali Por causa dos bandidos, né Provavelmente a gente vai estar enfrentando uns Saurians no caminho Vou dar uma uva pro Sir Corvin Pra ele se curar Vai deus amiguinhos Por que vocês não veem? Olha o Saurian aqui, hein Eu tenho que matar alguns Saurians, então vamos lá Cadê o resto? Eita tá nascendo tá nascendo a luz do sol né então meio que eu não vou precisar da lanterna nossa eu vou me bufar tá cheio doido porque se fiquei sem energia aí e 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 aí caramba doido eu nunca tive tanta dificuldade de matar saurians antes cara o bicho forte do rabão hein deixa eu ver só a quest como é que tá ficou faltando um cara será que tem mais um aqui faltando aqui um saurian doido não vou aceitar ir embora sem ter matado o décimo saurian não 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 é possível tá faltando um cara eu acho que pra cá eu acho que pra esse lado aqui vai ter pro rio vou procurar eu não vou embora sem ter matado o décimo saurian não galera vamos ver depois de ter matado aquele fantasma muito forte lá em cima eu não vou embora sem ter matado o último dos saurians não tem uns goblins ali no meio mas eu não tô nem aí eu não vou mexer com goblin agora não olha me parece que pra cá tem saurian doido não não vai ter saurian galera vamos ter que voltar pra cidade vamos lá não vai ter saurians aqui pra gente matar não era pra ter tido 10 saurians lá mas só tinha 9 droga bom eu vou voltar pra cidade tá se eu encontrar algum saurian no caminho eu já vou ter completado a quest fui bom chegamos aqui em grand saurian eu não encontrei nada no caminho tá nenhum saurian pra gente matar agora a gente vai tá fazendo galera a chasing shadow que é essa quest aqui a gente só tem que esperar ficar de noite vamos lá esperar não né vamos descansar na real peraí vamos aprender umas skills aqui com personagem eu disse que eu ia comprar uma skill nova eu ia comprar uma com escudo essa daqui não tem nenhuma passiva ah tem umas passivas pra comprar vamos pegar essas duas aqui vamos pegar umas magias melhores agora quanto mais forte a magia mais demora pra castar hein spell screen isso aqui não é bom isso aqui é um buff mas eu não quero não focus at boat eu não quero isso aqui é bom não peraí encantamentos persistem por mais tempo acho que não né vamos pegar essa daqui essas skills de raio eu não quero ter pra ofensiva eu quero ter pra eu quero ter pra defensivo né essa daqui de suporte eu não vou pegar agora essa aqui de cegueira é boa de silence é boa essa daqui prende vou pegar fire boom mas eu não vou eu não vou equipar só vou pegar eu só vou pegar mas não vou usar deixa eu ver as skills que eu posso colocar aqui acho que ela já tem todas as skills importantes na moral high frigor high commestion high onodite thunder affinity ela já tem tudo que precisa essa personagem aqui já essa missão que a gente vai tá fazendo eu não vou precisar de de buff nenhum tá vamos descansar até a noite aí vamos sair seguinte nós precisamos ir até o castelo o castelo fica pra essa direção aqui a gente vai encontrar uma figura suspeita lá dentro e a gente vai ter que seguir ela até o local que ela tá indo né fazendo isso a gente vai liberar uma parte da história vamos lá opa a gente não pode ser visto se a gente for visto nessa missão já era só no new game plus vamos devagar ele tá indo pra lá vamos esperar ele virar aqui pra gente ir atrás dele quase que ele me viu doido caramba ele saiu por aqui o medo de falhar nessa missão é intenso o medo de falhar vou desligar a lanterna doido não vou nem gastar óleo na cidade nós vamos lá vamos lá eu giro bom os o o o atenção se a gente perdeu o cara já era aí aparentemente ele tá indo para cá ele vai descer e aí os os are o o o Olha ele ali Filho da puta Mano, tem que tomar cuidado aqui, galera Parece que ele tá indo pra aquela casa Abandonada, não parece? Aquela casa abandonada Do começo, que a gente deu uma olhada No vídeo passado Just what is this scrap to you? Ah, loose those lips It might be our repaying kind Good work Anything else I might Work on for you I bid you a good day Rapaz, a gente viu tudo O que será que a Madeleine Tem com esse cara, hein? Se encontrando em segredo Com o cara ainda Vamos falar pro maluco Que a gente fez a missão E aí, velho GG O pão de nível ainda, mano Ok Não tem mais nada Mais nada pra fazer aqui Com esse velho Bom É o seguinte, doido Eu não me contento A gente vai matar aquele Saurian Eu vou dar uma dormida aqui E vejo vocês lá Lá na água, beleza? Vamos lá Aê, tamo aqui Conseguimos, galera Matamos os 10 Saurians E finalizamos a quest Vamos finalizar esses Saurians aqui Eu não vou ficar indo atrás desse Ele foi embora pra água Deixa ele ir embora Bom, é o seguinte Agora a gente vai voltar pra cidade Terminamos a quest aqui Deu pra ganhar bastante dinheiro E XP nesse episódio aqui E a gente vai tá pegando a nova Nova profissão, né? Eu vou tá virando o Mystic Knight E a Fia provavelmente E a Fia provavelmente vai tá virando o Sorcerer Eu não sei se Sorcerer é o que dá suporte Eu vou tá escolhendo direito na hora Vamos lá Aê, vamos lá Change vocation Já dá pra trocar Ah, eu tô sem ponto Droga Eu não vou conseguir virar Mystic Knight Porque eu tô sem ponto Porque eu tô sem ponto A Fia consegue virar De Mage ela consegue virar Sorcerer Não tem outra Vamos lá Mudar meu equipamento Eu não preciso mudar equipamento Deixa eu ver se ela tem skills novas Pra aprender Eita porra Ela tá pelada Eu vou colocar todas as skills Que ela já tinha Eu vou colocar Tudo que ela já tinha Miasma Eu não sei se é muito bom não Envenenamento Por que que ela não tá com equipe Por que que ela ficou pelada Que estranho, né Ah, ela não pode usar Os itens que ela tava usando, não Vamos ver Agora sim, doido Agora temos uma Sorcerer no grupo Bom, no próximo vídeo A gente vai tá continuando A história Eu não vou tá fazendo Todas essas quests Bestas aqui Eu vou tá pegando Uma missão pra gente fazer Do rei Uma Wyrm Hunt E a gente vai tá fazendo ela E provavelmente vai tá terminando Alguma dessas coisas aqui No caminho, beleza? Vejo vocês no próximo episódio De Dragons Dogma Fui 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 Obrigado.